Hey yo, me dropa sua skin aí! Oxe, eu não cara, tá doido? Ah, você acha que eu tô brincando? Ei, deixa ela! E quem é você? Vai fazer o que? Ah, você vai descobrir o que eu vou fazer! Acho que eu tô brincando, né? Quando estiver em uma lobby, eu vou estar lá! Achou que eu tava brincando? Quando estiver em um campeonato, eu vou estar lá! Achou que eu tava brincando! Quando for dormir, eu vou estar lá! Achou que eu tava brincando! Em pé, estaremos contigo Somos uma nação Não importa onde seja Sempre estarei contigo Com meu manto sagrado E danteira na mão E o exército é nosso Vai começar a festa! E da vida, 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 e da vida O que é o que é o que é o que é o que é? Ele faz todos eles todos todos os dias, holy s***, isso é louco! O brasileiro é louco, tem 4k pessoas aqui e eles vão mental, mas eu amo isso, mano. É como um festival de música, eles dançam, todos estão felizes, todos estão felizes, e isso é divertido para todos, e sim, isso é divertido. 3, ele vai espetá-lo, ele vai crutchar, e o Fury está na mesa. Um grande clute para o Yuri, um dos jogadores grandes para o Fury, ele e K. Serrano. Vem aí, a entrada para o Bombe Bell, fala em talia de dual, vai pegar a primeira kill. Espero que pegue a segunda kill, a segunda kill é dele também. Presente, presente, professor, 3 kills, será que vem grafite? Vamos, incendia! Isso é um clute, talvez. A gente conseguiu isso entre o g Abs. e a Smoke, então não, não." Empe انciam. Empeão. Seu gente diz que vai no Maus game, é de f***, ele está f***. Qual é o presidente? Melhor um estilizado. Trive, ele consegue a primeira kill. Trive daqui a pouco, vai abrir para a construção, já está mirando na base de novo, está tremendo na base de novo, está tremendo. Então, trive, está deissant, trive, está de fixato, trive, получando a primeira kill. 3x3 vai chegar pela banana, o Trive daqui a pouco, vai abrir para a construção, já está mirando na base de novo, tá tremendo. Tranquilo, não tem a flecha ali, tem a flecha, mas o Zeno vai fazer, Trai, sai mais uma kill, vai caindo com o Zeno, Trai, fica numa situação difícil, tá na tripla, o Labo daqui a pouquinho vai ter que olhar a banana, Trai, mais uma kill, é ele de novo, vai ter que salvar, ele cai esperando, puxa a pistola, tem Molotov, Trai! Beleza! É o Maradona, com o Messi, com o Roit, é ele, é tudo, time, é tudo! Realmente, what's up for Bad News Eagles, holding their nerves. That is a beautiful sight for day one of the Challenger stage, absolutely magnificent. We've got it all, now we just need the Brazilian teams to win. Oh, nice, Trello! Nice, bro, 1x3. And the stadium goes crazy. Man, the stadium goes crazy. 3x4 bomb agora, vai ter que passar pro plant, só clica C4 de leve, aparece, 1x1. Ele defusou, ele defusou, ele defusou. Bombe! Entrega, Felipe! Viramos, cara, viramos! Viramos! Bombe B, é bombe A, é bombe B, não dá pra saber, vem a Flash, olha aí. Atropelado. Atropelado, o Axila consegue uma kill, ele sabe que tem direita e esquerda, atropelado, 3x3, o bomba é nosso, o Hobbit vai querer me comer, a C4 é plantada, trade vem na hora, mais uma trade, vamos, Tjelo, vamos, Tjelo, vamos, Tjelo, vamos, Tjelo! Tjelo, vamos, Tjelo! Ele cai, o Hext, o Breeze já devolve, o NNQZ consegue, NNQZ é um palo, taca na mão dele, ultimático, que esprezão, vai acabar de zoom, vai acabar, vai acabar, tem monotope pro Sank, ele vai pra cima, acabou! A9Z está viva na competição, A9Z está a uma MD3 do Legends Stage, está aí, o Brasileirinho vai à loucura, o torcedor aí sul-americano vai à loucura, empurra! A9Z, agora é Brasil, 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 a9Z, agora é Brasil! Tem certeza, tem três jogadores do time da Imperial pelo fundo, o Nafani vai olhando, se ligando justamente disso, a torcida vai aquecendo, o Vini já corta o segundo, o Shiro teve que dar tiro, a gente sabe dele, ele pega uma kill, não conseguiu o Vini, é a terceira kill do Vini, vai ter que guardar, vai ter que guardar, e é uma fama de uma M4, não é nem duas M4, velho! O TACO vem para trás, 2x2, é o TACO, é o TACO, é o coldzera, tá cold! VAMO! Tem que acreditar! Tem que acreditar! Tem que acreditar, velho! VAMORA! É capaz até de levar! É capaz de levar! VAMORA! VAMORA, CRIBONEIRA! É SOLDANCE! VAMO! VAMO! GOOOOOOOL! Que mentira! VAMORA! VAMORA! Beleza! VAMORA! Que beleza! Que beleza, velho! VAMORA, CRIBONEIRA! qu nein!! VAMORA!